Soledade 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 Lendária origem com belezas mil Que são as pedras que abrilham teu progresso Soledade Tua história e tradição Aqui que chega Gente amiga a ti se pega Com amor vai lapidando o coração Soledade canta a paz de tua terra Feito de glórias gloriosa de ficar Em Deus e canto nossa alma sempre invade Brisas que brilham, energia e mandar E o sol brilha, brilha mais em soledade No teu céu estrelas têm mais furor A brisa forte sofre em forma de cantigas A natureza dessa terra só esplendor Os homens lutam demonstrando com coragem Sua grande fama de pião e maçador De soledade se tornou ele um parceiro Ganhou em troca linda pelo seu amor E assim nossa cidade vai crescendo Com suas indústrias e comércio promissor Nos campos da pecuária nossa barca Agricultura também é nosso labor A carruca se parou lá na colina Trouxe a virgem para nos abençoar Soledade és orgulho do meu grande No Brasil és um precioso lugar Soledade canta a paz de tua terra Feito de glória gloriosa de ficar E Deus em campos nas almas sempre vazem Brisas que brilham, energia e mandar E Deus em campos nas almas sempre vazem 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 E Deus em campos nas almas sempre vazem